Rapaz, eu acredito que vai dar umas mil sacas. A produção boa e a coelha tá indo rápido, porque tá com 15 dias que nós começamos e já estamos quase não terminando, né? E graças a Deus peguei uma tominha boa e tá indo rápido mesmo. Inclusive só tá eu de lucro, mexendo agora. Porque normalmente tá a diferença de rendimento, por exemplo, aqui pra nós qual que rende mais é o 0,8. Depois o 0,25 e depois o 0,3. Então, tipo assim, pra ter uma renda mais uniforme, nós preferem poder separar as varanda. Bom, pra mim é muito bom. É, porque da vez a gente precisa de alguma coisa, não precisa nem ir lá. Se a gente só passa o zap lá pro gerente, o gerente já funciona tudo pra gente que precisa. Essa cooperativa aí foi rapaz, mas parece que veio de um jeito mesmo, porque... Eu já trabalhava nos outros bancos, mas quando veio a cooperativa, trabalho sim nos outros bancos. Mas não é na cooperativinha ali mesmo, porque a gente conhece bem e a gente se dá bem com a turma lá, com gerente, com isso tudo ali, né? Toda hora que tá com dinheiro e quando precisa, estão lá pra atender e ajudar a gente, isso é bom. E a gente tem que lutar porque ficar parado não vai, né? Aí então a gente vai lutando. Tá bom e bom mesmo, viu? Graças a Deus a cooperativa vinha ali, tá bom mesmo. Ninguém pode reclamar e ninguém reclama, né? Porque quem precisar de dinheiro assim pra dar uma ajudadinha na lavoura é só chegar ali rapidinho e o cara já tá pronto, já tudo feito, já pro cara trabalhar, né? Então tá bom demais. Nosso DNA é agro. Crédices. Nós somos cooperativa. E aí